Lucas S, solta a putaria Tela botou o GPS, dentro da chanxã Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Chegando no destino, é sequência de Chiripó Ela falou que tá querendo mudar, mas falou que não quer ir pra minha casa hoje Vai, não passa a visão que eu vou comer essa puta hoje Vai, não passa a visão que eu vou comer essa puta hoje Ela falou que tá querendo mudar, mas falou que não quer ir pra minha casa hoje Vai, não passa a visão que eu vou comer essa puta hoje Lucas S, solta a putaria porra Tela botou o GPS, dentro da chanxã Calma aí piranha, meu pau tá calculando a roda Chegando no destino é sequência de tiripó Chegando no destino é sequência de tiripó Ela falou que tá querendo andar, mas falou que não quer ir pra minha casa hoje Não passa visão que eu vou comer essa puta hoje Chegando no destino é sequência de tiripó Chegando no destino é sequência de tiripó